Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Desta vez estou aqui no estacionamento ali em Mangueirão, também no rodoviário de Curitiba. Mas bora lá para a saída para ver o que dá, né? Porque por aqui é meio tenso. São Bento, na Treja de Lona, Curitiba, São Bento, no Sul. Convencional, que milagre, hein? Dona Hernão, Catarinense, de Lagoa do Sul, é isso? Para Curitiba, Medi, 35. Princesa do Norte, é isso? Sempre esqueço o nome das empresas. De Curitiba para Jacarezinho. Está sendo graciosa ali. Deixa o pessoal passar. Está vendo Penha também. Curitiba, Matinhos. Graciosa. Vem a Santana do Livramento. Dezesseis horas. Deixa eu ver se é Curitiba. É, de Curitiba, isso. É, de Curitiba. Hoje tem pessoas caminhando aqui. Então, não reparem. Não está, nossa, que movimento, mas até que tem alguns carruestros aí da Rometa. Três Rolfe. Vamos aguardar. Princesa dos Campos, de Curitiba para registro. A gente resolveu com a gente. Que guta e a Mariana. Não, não estou aproveitando. É muito perto, mas espera. Que boa, né? A nossa ares ainda. Não estou apressando. Chega para gente. Aqui, aqui. Aqui, aqui. o xeré que domina aqui o sul, pelo amor de Deus esse é o real oficial convencional mentira que é fretado na emiteiro louco aí com o cara como convencional mas se for pra uma viagem de 3 horas aí, tá de boa olha de cometa pra São Paulo, 16 horas GTV chamando pra atravessar ele um joinha o hotel que salva pra gente mas acho que eu não mostrei aqui sem querer mas focha o abraço aí pra quem tava no dezoito, trezentos e dezoito e aqui é ruim pra dar um zoom porque eu tremo mais que tudo mais uma autoviação catarinense de Manéia Camboriú para Curitiba 13 horas, horário internacional valeu, abraço pô vamos dar condição aqui que tá muito perto aqui né gente boa, dá um tchauzinho aí infelizmente hoje tá movimentado de pessoas atravessando aqui mas vamos lá né parece mesmo pode passar de Curitiba para Florianópolis ó chamou pra atravessar aqui é civilizado sabe acho que é um carro da Expresso lindo ali um vídeo rapidinho hoje aí porque eu já vou embarcar daqui a pouco é da Expresso mesmo Expresso Transportes de Goiânia para Curitiba chegando agora aqui né mais graciosa tudo apagado até chegado agora mais um graciosa chegando de Antonina isso outro janteiro o dia 17 da Princesa de C.A. da do 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 S.A. Platina, alguma coisa assim, Santo Antônio, Isaquistão, e mais um, ah mano, hoje só vai dar x-rex só, uns verdinho né, uns deis opção turismo, de Curitiba para Geraguá do Sul. Vai que no Marese daí eu vejo os altos aqui né, tem que ser Rio do Sul, bom, o próximo vídeo só guardamos. Na próxima vez eu trago um tripé né, porque... Mais um Sambento, de Curitiba para Sambento do Sul também. Tem só a salinha só? Para quem aqui é de Curitiba aí pode me informar por favor. Hummm... Um viagem... um pouquinho escondeada. Estou com um car sirvazão pra vim Vamos ver! Achei de bola a pintura, gostei. Bom, mais uma autoviação catarinense, chegando agora de São Caetano do Sul. Eu não sabia que tinha a linha lá, vou fazer um teste depois. Sabe o que é? 6h45 da manhã, é isso mesmo? Não, você está doido? Ah, que ele dá a volta lá por Santos, será? Mais um Princesa, um Curitiba para a reserva. Vai ficar de escanteio aí, ó. As piadas sem graça, hein? Princesa dos Campos, no Tuco. Deixa passar aí, que está vindo mais engraçosa. É Antonina, Antonina. Tenta decorar. Pode passar, tio. Vou subir, né? Como quiser. Mais uma viagem. Ae, demorou, mas chegou, hein? A gente viu lá no estacionamento lá, no Mangueirão, né? A entrada ali. Agora, vamos ver de fato qual linha que vai fazer. Só eu consegui enxergar, né? Vou tirar o zoom aqui. Vai para a Catarinense. Curitiba, Joinville. Vou ter que correr aqui, porque está vindo um Transhofer aqui atrás. A serviço da Cometo, com certeza, para São Paulo. 16 e 15, carro extra aí. No Toco. Tinha um carro aí com um mapa de 50 lugares aí, que parecia um LD, aí eu queria saber qual que era, né? Mas... Mas, infelizmente... Olha como eu me assustei. Mas, infelizmente, eu tive que correr atrás de passagem, aí não deu para pegar ele. Saiu aqui, acho que... 13 e meia. Se acaso alguém estiver gravando lá no Tietê, por favor, compartilha. Eu quero saber qual que era. Bom, Espécio Maringá. Meio dia e meia de... Itapoá. Isso, para Curitiba. Quando eu falo é isso, é que eu estou indeciso, estou incerto. Mas é Itapoá mesmo. Ou Itapoã, né? Porque não tem... assentos, né? Os letreiros aqui. Valeu. Espécio Maringá executivo. Expresso do Sul para Florianópolis, 16 e 30. Aqui é o comprimento abaixo na cabeça, porque eu não consigo fazer o gesto. Porque ela tem deficiência na mão direita aí. Aí eu fico na mancada, às vezes, né? Pra eles comprimentarem, eu só lançar a cabeça. Mais um dedê. Tá parecendo... Não, é... Catarina Smith. Vai falar que tá parecendo cluma. Oxe, tá parecendo aqueles... Linha energia. De Florianópolis para Curitiba. Saídas 11 e 30. Eu vim no Busão, que era acho que 8 e meio, eu acho. Em Boninhada eu peguei às 10 e 5. Eu acho que vai render um pouquinho hoje, né? Porque o vídeo que eu fiz aqui da última vez, só consegui gravar uns 9 minutos. É, mais um dedê da Cometa, chegando de viagem... Em São Paulo... Para Curitiba... Vai passar a pessoa na frente aqui, tranquilo? Opa, não vai não. Que horário aqui é? 9h29. É uma pena que a Cometa não libera VTT no comissional, senão ia fazer a festa. Depois eu explico o seu histórico comissional, tá? Já peço like, comente, compartilhe, se inscreva... É isso aí. Vamos lá. Transpain. Chegando agora de viagem... Vamos ver aqui... Arizar... De... Itararé... Uma torrente de leitura mesmo, hein? Mas... Vou conferir na edição depois, qual coisa de jeitinho aí. Vou encerrar por aqui, porque o meu busão está chegando na plataforma... Calma aí, não apareceu ainda. Não está para cima. Meu busão está chegando. Adivinha qual, qual, qual. Vamos para São Paulo novamente de Viação Garcia, a serviço da Caixara. Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado de mais uma movimentação rodoviária aqui em Curitiba. Logo menos trago mais movimentações. Um forte abraço a todos. Muito obrigado aos quase 6 mil ou mais, né? Não sei quem já vai postar, como sempre. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Aqui a Deixa eu ver aqui, Um Toc quê? Eu não enxergo nada aqui, meu Deus? Maringá Maringá, Curitiba Se alguém já andou no topo dele aí, da Garcia, me diz aí se é tão bom como no DD você é tipo o Shrek da vida convencional da Catarinense valeu, fui! Maringá, Curitiba Maringá, Curitiba Chegando aqui todos os Garcias de várias épocas Maringá, Curitiba Tchau, 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 tchau! Maringá, Curitiba Transcrição e Legendas Pedro Negri